Música Fala rapaziada, beleza? Wolf aqui, serem bem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui pra voltar com uma série que vocês curtem pra caramba É o vídeo mais visto do canal, tem quase 2 milhões de visualizações Então eu tô aqui pra voltar com o Minecraft Lego E eu chamei aqui o Feroz E chamei o Peixe Né pessoal, então né pessoal, vamos fazer assim né pessoal Peixe, Peixeiro, Peixeiro Peixeiro não E bom galera, como que funcionou nessa série A gente vai ter acho que uns 10 minutinhos pra construir Em forma de Lego Sim O Peixe é bom nisso Não sou nada, sou horrível O Peixe fez um Gary galera, pra quem não viu eu vou deixar na descrição pra vocês verem Ele fez um Gary tão bonito velho Que eu fiquei com inveja dele, juro Pra quem não sabe, o Luiz antes da vida de youtuber Ele era pedreiro Que ele constrói bem pra caramba Ele era pedreiro Então galera, deixem temas aí embaixo pra gente fazer nos próximos episódios O Will de hoje é o que, Peixe? É o que, Peixe? É construir as nossas skins Eu vou ser youtubers, skins, youtubers Vamos fazer Peixe Não Vamos sim meu Vamos? Vamos Então vamos Ó, eu vou contar até 3, tô pegando os bloquinhos já Ah, vocês pegam Ah, o Wolf Tá pegando o cara O Wolf está me traindo O Will de hoje morreu O Will nunca morrerá Morreu É, vai morrer amanhã que eu vou na casa do Wolf Hein? É o Shippen O Will Olha, eu vou contar até 3 Quando vai, tá valendo Vocês vão ter 8 minutinhos, hein Vai 3, 2, pode fazer qualquer lugar Vai, 3, 2, 1, valendo Vai, valendo, valendo Meu teu do céu, mano Já tô me sentindo pressionado Ah, isso não é pressão Você vai ver quando é pressão Quando o Peixe vai fazendo Não, eu não vou olhar pro desenho dele Eu juro pra mim mesmo Que eu não vou olhar pro desenho dele Olha e para o Peixe Mano, o Duro que é mó pequenininho, né, velho Parece o Pipi do Luiz Hum Ih, como assim? Ih, o Luiz não é real Bom, o verdade é o Luiz é real Não é não, morreu Não, o Luiz é real Não morreu Meu Deus, mano Ué, Luiz Fala, rapaziada, beleza O Caso, quem te chamou no meu vídeo? Nossa, já toma Granda filha da mãe Granda filha da mãe Granda lixada, meu Mano, é muito complicado fazer essas skins, velho Meu Deus do céu Já tô quase no primeiro pé Nigo tá fazendo a skin inteira mesmo Tô só fazendo a cara Eu também O Luiz tá fazendo a skin dele rosa, mano Mas é o que? Tem outra cor? Eu não vou fazer a minha porque é a minha Luiz, não Ah, Luiz, você tá bem na minha frente Chora mais, hein, Feroz Aqui A Feroz já foi menos cholão Caraca Onde é o Luiz? O que você tá indo aí, ô gordinho maravilhoso? Já foi pedreiro melhor, hein, Luiz? Olá, Luiz, zoando sua pedreiragem, hein, Luiz? O cara ali já foi Ferozão 2 mil, agora só Ferozão 2 aí, querendo zoar aí Meu Aí, Luiz Aí, Luiz O que foi, fofo? Você vai deixar ele zoar sua pedreiragem aí, mano Ô, filho Já construiu o Casonas na vida real, mano Vai fazer essas coisas aí Olá, Luiz, te zoando, mano Olha o que você vai falar, Luiz Olha o que você vai falar Eu não vou falar nada Vou nem falar nada, não vou nem zoar Vai que é Ferozão Beleza, você tá ficando lindo Lindo, 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 lindo Lindo também Não vou fazer porque a minha é muito complicada, velho Ah, já tá arregando É muito complicada Eu sou o Luiz, eu sou o Luiz Eu sou o Wolf, eu sou um lobo Eu pego o Biscuinho no Google A Biscuinho não é do Google, tá bom? Não, não, é do Nova Biscuinho, né Tá bom, recalcadinho Tá bom, vai Senta lá, cara, Cláudio Recalcadinho Tá bom, Cláudio, agora senta lá, vai Recocado Recoco ou não gosto de coco? Recocado E, galera, no final vocês vão votar quem que fez a melhor skin Óbvio que vai ser eu, né Se eu conseguir fazer uma skin aqui, né Ó, Feroz, tem mais... Tá dando desculpinha o Feroz aí, nem terminou o tempo aí, né É, filho, mas vai acabar daqui a pouquinho, filho Quê? Você tá louco? Não, para Vai sim Nada a ver, irmão Não corte, não Só por Deus, irmão Pronto, o i já foi real Já acabou? Acabei Mentira, né? Ah, que bonitinho Ah, você fez só a cabeça Eu também tô fazendo só a cabeça Calma, mano, eu tô fazendo o corpo inteiro no bagulho Ah, Feroz, se vira É, agora se vira, tem dois minutos aí, Feroz Ah, não, mano, vocês não têm piedade Tem piedade de nós Mano, que coisa ridícula, velho, que eu tô fazendo, mano Mano, por que você fez rosa, velho? Vocês têm alguma... Algum pac... Aqui não tem cor de pele, né, doente? Ah Ai, ai Não vou falar nada, vai que é Feroz E aí, tá te zoando, hein? Pelo menos eu não sou pescado Já toma, já Antes de ser pescado, do que ser o comido Feroz é com... Pera, deixa que é comido, não o Feroz Cadê? Branco, 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 branco Eu preciso de branco Luiz Oi O que você tá achando do meu? Sinceramente Uma bosta Já foi melhor, ó Já foi melhor? Ah, eu fiz a perna, mano O i já foi mais real Ai, ficou torto Como você construiu tão rápido, Luiz? Filho, existem as manhas De quem é Feroz Né? Ó, já fiz a minha perna Ah, pelo menos do Feroz eu vou ganhar Ah, mano Não tem como Você tá fazendo um coelho Ah, ninguém morreu sem fazer a cara toda A cara não, o corpo Ninguém mandou, ninguém mandou Eu vou começar agora a minha cara Eu vou terminar primeiro que você andou Ah O i vai ser real na construção, Luiz É, o i sempre vai ser real em tudo Menos na vida real Menos na vida real Tem gente que acha que é real mesmo Na vida real É, tem gente que acha que é real mesmo Só no joguinho Só no joguinho E no fim do rolê Ai, ai No fim do rolê Igual o Feroz Só no fim do rolê, né Não, acho que nem no fim do rolê O Feroz, hein É, mano Você tá me zoando por quê? Tô quietinho aqui construindo Não, mas de boa Porque você é Feroz Faltou um minutinho Um minuto? Um minutinho Oh, acho que não passou Acho que o oito ainda, né Peixe? Hã? Que oito minutos? Nunca que foi oito minutos Foi só dois até agora Ô, Feroz Pois também não, né Feroz? No mínimo três Cara, não vai dar tempo Não, mas você já acabou, peixe Não, tô arrumando Você já acabou, peixe Não, acabei Acabou Meu Deus Que coisa feia que eu fiz, mano Pelo amor de Deus Você acha que o do peixe vai ficar melhor? Acho que vai, mano Sinceramente Que coisa ridícula que eu fiz Calma Tá terminando Aqui 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 O Feroz tá fazendo a coroa É minha cara, mano Pelo menos o amarelo parece mais com a pele, né Nossa Você não tá fazendo amarelo Já toma Já, lógico Eu tô O cara fica mais esponja Até que é Bob Esponja Ai, cês tá achando que cês é o Patrick, né Então, né Só por Deus, meu irmão Vai, tô acabando Mano, é muito complicado ter esse negócio, velho Pelo amor de Deus Né Meu Deus Já acabou o peixe? Já Já mesmo? Já Ah, mano Não, velho Cês não pôr acabar o bagulho assim Ficou peixe? Ficou peixe Ficou peixeiro Não, só peixe Você é peixeiro? Não, só peixe Por que peixeiro não, Luiz? Porque peixeiro é ruim Não, peixeiro é ruim Hum, começou a declaração já Ó, tô aqui ainda, gente Não deixou de vela Obrigado Acabei Vela também, não No máximo Um Um castiçal Deixa eu fazer mais que um tempo Para o Feroz fazer Ó, não, para Dá um acréscimo aí, né Porque, ó Tá ficando igualzinho Conta, um minutinho, Luiz Um minutinho pra ele, vai Para com isso aí De Tum Ó, Tum Tum Não é tão rápido assim também, não Ó, nossa Se você fizer isso Na moral Nunca ia te perdoar por isso As pernas podem explodir, né Não, minhas pernas não Eu vou ganhar ponto em cima disso Nossa, o ovo Eu vou acabar com essa construção Então, né, Feroz? Ô, para que essa bosta aí Você sabe quanto trabalha Nossa, mano Nossa, véi Agora você já era, mano Já bate print Já bate print Pera, 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 pera Galera, vocês viram o do Luiz Olha o do Luiz aqui Olha o do Luiz aqui Ó, vocês vão votar Qual ficou melhor? O do Luiz O do I Ou o meu Nossa, eu vou acabar também Com essa porcaria Não, do ovo, vem cá Nossa, tá parecendo Steve, ovo Que porcaria é essa aqui? Vai, bonitamente Calma, seu Luiz Você foi muito escrodo Mas não tá ligado Eu foquei toda a minha vida naquilo, mano Eu tava olhando as partes por partes Fazendo mais rápido Não, demorou Nego explode mesmo, Luiz Nego explode sem pena mesmo Então, galera Vocês viram aí Se eu vou deixar em ordem Primeiro, segundo, terceiro Vamos votar a gente aqui Eu voto no peixe Eu voto em mim Não, eu voto no peixe Vou ser honesto O peixe foi o melhor É, porque não Ah, mano Eu voto em mim Votem em mim Não, não vale votar em mim Vai, eu voto no peixe Eu voto no Wolf Eu voto no Wolf Ih, eu tô ganhando Mas a galera A galera vai decidir aí Quem ganhou Eu acho que vai ser o peixe, né Não, não fique bravo Vai, eu vou ver o feroz Não vai ter, vai ter O que vai fazer, né Luiz? Não, olha Ah, essa bosta Ela toma, já morreu Ai, ai Mas é isso aí, galera Esse daí foi o vídeo Espero que vocês tenham curtido Essa volta do Minecraft Lego O peixe favelou tudo hoje, né Peixe Eu não, vi nada não Isso é inocente É inocente, sim É inocente O origem do pedreiro Então é isso aí Comentem aí Quem vocês acham que ganhou Que é nóis Então é isso Alguém quer falar alguma coisa? Sim, foi eu que ganhei E eles roubaram Peixe Peixe, só Peixe Peixe Só peixe Peixe Então é isso aí Comentei E eu conto com o like Favento de vocês E é nóis Tchau Não mate o peixe Tchau